As Filipinas suspenderam em caráter temporário as importações de frango do Brasil. A medida foi tomada depois que uma cidade na China informou ter encontrado vestígios do coronavírus no produto. Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez um pronunciamento e não respondeu sobre uma eventual suspensão das importações de frango do Brasil. Zhao Li Jian disse que o governo central da China ainda está apurando informações da cidade de Shenzhen, onde vestígios do coronavírus teriam sido encontrados em amostras de asas de frango. Já as Filipinas suspenderam a importação. De janeiro a julho deste ano, o Brasil vendeu aos filipinos, país vizinho à China, cerca de 50 toneladas de frango, o que representa 34 milhões de dólares. O Brasil é o maior exportador mundial de frango. O Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os frigoríficos, disseram que não foram informados oficialmente da suspensão das exportações de aves para as Filipinas. O setor reforçou que toma todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e a qualidade dos produtos. E ressaltou que não há evidências científicas de que a carne possa transmitir o coronavírus. Em Santa Catarina, produtores dizem que tudo será esclarecido e as exportações não serão prejudicadas. Nós temos segurança do produto que fazemos, temos segurança que esse processo será rapidamente esclarecido e não haverá maiores danos à imagem do frango brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.